Ai Zeme, tô de volta teu cuzão, a gente é o terror de você seu otário É mané, tu não dá de brabão? Falando que presta fuzil, que dá droga pro abelha, tá ligado né? Tu é mó otário mané, tu é mó cuzão, mó fafarrão Nós vamos parabenizar os amigos que vieram para o lado certo Que abriram, abriram com gangues erradas, que estavam fechados ou errados E vieram para o lado certo, tá ligado? Vocês só tem a ganhar com a nossa vacção, com o PCC e a massa, tá ligado? É a gente mesmo mané, terror do comando vermelho, é a gente mesmo lá do coquerim mané Mas eu sou da firma do mano, e o mano deixa pesadão Esse é o dos, pega o dedê A favela é do facão, na massa tô fechadão, também tô com o PCC E se ele botar a cara, eu boto a bala pra comer GM perdeu o Ceará, porque tu é pau mandado Logo logo tudo aqui, vai ficar neutralizado PCC e a massa, conexão é forte, os menorzão porta fuzil E na cintura groque, PCC e a massa Deixa os cria bem forte, de noite eu ia fuzil E na cintura é groque, conexão é só É a gente mesmo, tá ligado? É a favela do facão mané, complexo do coquerim Aí celebridade, anjo da morte, é Qual é carpa? Mergulhador, lágrima, maranhão, tá ligado? Aí CT, qual é vilão? Só de gato, aí veterano Alambeó mané, é a gente mesmo mano Eu sou da tropa, é do velha, do Maria O desastrado tá fechado com os cria JN, o gordinho, astronauta na comunidade E se ele botar a cara, encontra o Free Fire Oi, liberdade, capuí E pro irmão bomba CL, putzil Em breve tá aqui de volta Oi, olha só o que eu tô dizendo Olha, eu vou dizer Oi, foi morar com Deus no céu, nosso amigo bebê Oi, tamo junto, é a gente mesmo mané É a favela do facão, tá ligado? Coprex, coquerim, tá ligado? É a gente mesmo mané, qual é celebridade? Na quinta-feira eu vi a bala comer Todo mundo viu o ZM correr O bloco tava pesadinho Esse, 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 esse é o dois pé do Dendê Bala de traçante, passava no céu Eu tava com o Maranhão Eu tava com o lágrima, com o CT e o vilão Veterano, chove, bala Alamei, ó, só de gato E o amigo mergulhador Celebridade é da tropa do mano, o véio É a gente mesmo, anjo da morte, tá ligado, né, capa? Conexão, olha só Pega a visão dessa aqui, tão assim, ó E bota os fuzil pra cantar E bota os fuzil pra cantar No cuzão do ZM Só muçulmano e colombiano Só muçulmano, tropa é do neutro menor de AK Bota os fuzil pra cantar No cu do ZM Bota os fuzil pra cantar É só muçulmano e nigeriano Só muçulmano, tropa dos criam menor de AK Eu vou pedir a liberdade do amigo Icapui E soltar o bomba e o CL, velho, lili Vou falar pra tu, menos a um porta fuzil Mó saudade do bebê, liberdade, putzio Fecha o véio, a vera, com o amigo desastrado Com o Free Fire, com o astronauta e o gordinho anda pesado Demora JN, o moleque pesadão E se tu tentar com lágrima, encontrar o Maranhão O anjo da morte, se tentar ele te estraga Tamo junto veterano, o CT e o Menon Lágrima, a vera, com a bala pra comer Liberdade pro CL, mó saudade do bebê É a gente mesmo, conexão é só Favela do Facão, complexo do coqueirinho Aquele jeitão, né? Aquele pique E é que eu separei o meado Eu vou nos alemão hoje O véio do mar e a deus AK Desastrado falou para o JN Que é bala no poço Astronauta, o Free Fire e só AK Então vem, então vem Muita bala no trem E o Zé me tá mal Cê me brota no coqueirinho Vai ganhar de parafau Então vem Muita bala no trem Cê me passa mal Cê me brota lá no facão Vai ganhar de parafau Vem trocar com o mergulhador Tá de AK Vem trocar que o Maranhão Tá de AK Oi, tamo junto, alô vilão Cê tezói de gato, lagrimar O menorz anda pesado Porta G, porta AK Esse, 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 esse é o dois P do DT Vem trocar com o Anjo da Morte, com o Carpa Vem trocar com o menorzinho, tom de lá O irmão, a saudade do bebê Pra sempre dele eu vou lembrar Liberdade, capo, isso é L, T, Z, Will, Bombar É RET mesmo, conexão só Isso aí foi a merda do MC Salomão, mané